Tem um plástico aí? Tem um teco de plástico aí Não, um teco de plástico Aquele que tava aí Tem aí, ó, o preto Tranquilo, moleza E aí, Mario? Bom dia pra nós, né? Mário, está ali? Cuidado aí, Daniel E aí, Martinho Já era Enche o balão Deixa pro rosto isso aí, Alex Você pode encher o balão Depois alguém Na hora de colocar 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 Pra frente Não solta não Vai liberando o balão Pode soltar o balão Pera aí, moleque Pera aí, moleque Pera aí, moleque Ô, mano Não tem duração Bati foto, filho Bati foto Bati foto Bati foto Bati foto Mário Bati foto Vamos lá. Vamos lá. Três, seis metros. Tá aí, ó. Nosso modelado de seis metros aí, arte tropical. Tem uma bat pop. Tchau. O que é isso? Aquela bandeira ali é louca, hein? O que é isso? Tira uma foto, Cauê. Faz essa filmagem aqui, Diego? Daí, pode tomar. Tá filmando, se você quiser dar umas pausas em vez de quando é bom. Dá pausa e depois aperta de novo aí. Firmeza, é nóis. Tá aguentando não? Sai daí, Teclem. Sandro, me ajuda, Sandro. Traz ele pra cá, ó. Danilo! Aí, alemão, saiu o nosso sete metro, ó. Vai, vim cá aí, ó. Oi! E aí, vai! Vai! Tá! Vai, vai! Alex, Alex! Vem cá, tô boleto. Aê! Aê! Vai, vamo puxar aqui, ó. Vai, vamos puxar aqui, ó. Vai, vai. Vai, vem. Pegando, soldado. Tá aqui, tio, robô. Tem que passar a vida de já. A boca tá caindo de um lado, mano. Prendeu todas. Vai, vem. Vai, vamos. Vai, vai. Vai, 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 vai. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Mais um aí, arte tropical, seis metros. Vai, vamos. Vai, vai. Vai, vem. É isso aí? É isso aí? Quem vai ficar? Quem vai ficar? Quem vai ficar no céu? Pega daqui, meu filho. Pode pegar a cataquinha. Pera aí. Ó, vai um aí. A gente tropical ali, ó. 6 metros. A gente tropical ali dos caras. Tá bom? Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. 6. 6 metros esse cara aí. A cara tá começando. Peguei o balão agora. É o outro lado. É o outro lado. Esses caras tão enroscados. E aí, Red? Calma aí, trava mais aí, Alex Abre mais pra lá, Alex, ó Vai lá, vai lá Tá forte, hein? Vamos travar dentro Calma aí, trava bem, Bruno Ajuda ele a travar no cabreço, Bruno Aê Vai, Danilo, com você aí, ó Vem rascando aqui, Bruno Ô, Marcos Vê se tá alinhado, quem tá de longe Tem que vir pra aí, ó Leva ele pra aí Marcos, vai puxando, pode puxando Vai, irmão Vai acertar a Bahia pro puxar o vão pra cá Vai, puxa ele Só leva, mano Abre mais e puxa ele, mano Leva ele Mas tem que puxar o Marcos Puxando, não dá pra puxar Então, ele vai liberando, hein, porra Vem você com a central pra cá também, Carlinhos Afeira pra quê? Vai, mano Vai, pera aí, mano Se você trazer com a central A gente vai pra lá Libera o seu lado aí, Alex Você tá... Libera o lado, Alex Ó, liberado Só tá aí, Bruno Ô, Bruno, ô, Alex Você tá torto, Alex Vem aí, Alex Você tá torto, Alex Você tá torto, Alex Você tá frouxo já Leva aí, ó Vai pra lá, Alex Ó Corre Corre Eu trouxe o pau aí, mano Pega a bandeira, mano Pega a bandeira junto, vai Pega a bandeira junto, vai Pega o papel, pega o papel Pega o papel Ô, Alex Vai travando devagarzinho É, você tá vendo? É, você tá vendo? Ah, agora você chega, dorme? Vai que vai, mano Vai que vai, mano Vai que vai, mano Vai que vai, puxa Não tá, mano Libera, mano Libera, libera tudo aí Aê, aponta Aê, aponta Aê, aponta Aê, aponta Aê, caralho Aê, caralho Mais uma de tropical, aê Porra Uhuuu Libera, libera Aê 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 Obrigado. Obrigado.